Se eu soubesse que eu tinha tanta coisa para comer, eu tinha vindo mais cedo, a senhora hoje tá que tá né? Eu quando fico nervosa eu me trago comigo, tô nervosa. Por que? Já encrenquei com o marido desde ontem, desaforado. Eu fazendo o serviço e pensei, tô terminando cedo? Vamos aproveitar para assistir né? Eu disse, vá lá e veja o que tem na televisão. Ele me disse, tem bastante poeira em cima. Mas... Desaforado, também já peguei o cheiro e já chorei ele. Por que? Porque eu sonhei que ele tava de folia com a vizinha. Você sonhou? Sim, eu sonhei. Mas por que brigar com ele se foi você que sonhou? Mas se no meu sonho ele tá assim calculando o sonho dele, o que que ele anda fazendo? E daqui é? Pega os amendoim, vamos pra gente, vamos comendo. Mais um pouquinho então. Você viu na televisão que o Papa tava falando ontem que ele encontra o segundo casamento? O Papa não tinha nada que ficar falando coisas que ele não sabe. Se ele entendesse alguma coisa de casamento, ele já seria contra o primeiro também. Ah! Porque afinal, quem precisa casar mesmo é as mulheres. Os homens se viram sozinhos. Mas como assim? Já reparou? As roupas dos homens tem os botão tudo na frente. E o das mulheres tem botão atrás. Elas que precisam de alguém pra andar fechando os botão. Não! Os homens não sabem fazer nada assim as mulheres. Mas eu tava reparando como é que as mãos da senhora é tão lisinhas, não tem bexiga, calo, nada. Mas é que quem casa, quem faz o serviço é todo o meu marido. Ele lava a louça, ele barra a casa, tudo. Ele tem uma beleza muito profunda. E a beleza pode ser profunda, mas a feiura dá pra ver na cara, assim, dona Ersa. E afinal, por que a senhora casou com ele? Porque ele é feio, né, mas feio é doer mesmo. Eu casei com ele por causa daquele negócio dos opostos, sabe? Os opostos que se atraem? Não! É que eu tava grávida e ele não. Vem casando. Viu, mas acho que os amendoim me deram um efeito. A senhora tem banheiro aqui, dona Ersa? Não! Não tem banheiro em casa? Não, que em casa a gente casa numa sacolinha e joga no mato. Claro que tem, bobaiano, lá no fundo. Força nós tomar cimarrão, compadre. Ah, mas agora com o corona é perigoso. Não, mas a gente só baixa a máscara na hora que vai chupar o banheiro. Mas quero saber quem que eu já agora que tá me tirando pedra quebrou vidro da minha casa. Mas sabe o que eu não sei? Cheguei agora. Este vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS agrícola. Então até outro dia. Tchau! Tchau!